O prefeito em exercício de Barueri, Paulo Henrique de Araújo, foi preso em flagrante, ou melhor, de Bariri, foi preso, Paulo Henrique de Araújo, foi preso em flagrante por raptar e abusar de uma menina de oito anos. De acordo com as testemunhas, a menina saiu de casa para ir à padaria e foi forçada a entrar no carro do prefeito, hoje de manhã, no Vale do Icapó, em Bauru. A polícia militar disse que o prefeito pegou a criança no conjunto habitacional José Regino e a levou até um matagal. O carro acabou caindo num buraco. A menina conseguiu se desvencilhar, saiu correndo e pediu ajuda a um casal que passava pelo local. A polícia foi chamada e encontrou o prefeito caminhando entre as árvores. Ao ser abordado, segundo a PM, o político tentou fugir e entrou em luta com os policiais, mas acabou sendo controlado. De acordo com a polícia, Paulo Henrique aparentava estar sob efeito de drogas. Uma perícia vai verificar se houve violência sexual. Paulo Henrique de Araújo, do PSDB, é presidente da Câmara de Vereadores de Bariri e ocupou o cargo de prefeito em 2017, porque o prefeito e o vice eleitos nas urnas foram enquadrados na lei da ficha limpa. Nós procuramos a assessoria da prefeitura de Bariri, da Câmara de Vereadores e do PSDB na cidade, mas ninguém se manifestou sobre o assunto. O advogado, que se apresentou como defensor do prefeito na delegacia, não quis comentar o caso. Araújo deve passar a noite na delegacia e amanhã terá uma audiência de custódia, que vai definir se ele continuará preso ou será liberado. Agora, com o prefeito de Bariri na cadeia, a situação política da cidade só vai ser definida na segunda-feira. O município tem eleições suplementares marcadas para o começo de junho. O município tem eleições suplementares marcadas para o começo de junho.